Bom pessoal, nós saímos aqui do lago, lá do lago do Rancho Aconchego, passamos por Mambaí, vocês vão ver o vídeo aí de Mambaí, passamos ali pela Cachoeira do Funil, pela Tirolesa, ali no município de Buritinópolis, agora nós já estamos indo em direção a Boa Esperança, é uma cachoeira que tem aqui, Cachoeira Paraíso do Cerrado, aqui no município de Dabianópolis, ó pessoal, nós passamos lá por Dabianópolis, a gente estava com pouca carga na câmera, mas nós vamos prometer que na volta nós vamos filmar um pouco de Dabianópolis para vocês conhecerem, né, e passar o trajeto completo para vocês, nós estamos aqui numa estrada de chão, né, que é a Dabianópolis, a Boa Esperança, e já já nós estamos já chegando, né, falta o que? Falta uns 10 minutos, né, para a gente chegar, e já já nós estamos na Cachoeira Paraíso do Cerrado, fique conosco aí, a gente também não está sabendo onde é, vai ser uma surpresa, então nós queremos compartilhar com vocês também, né, esse suspense, disse que a cachoeira é muito bonita, e agora nós já estamos chegando aqui, então, daqui a pouco nós voltamos, tá, alguma novidade, a gente, vamos informar para vocês, bom pessoal, já estamos chegando, não sei se vocês estão vendo lá na frente uma série Ema, vai lá, né, ó, ela vai correndo, não vai dar para nós ir na série Ema, ela vai lá correndo, aí, já está chegando, já na Cachoeira, tem uma plaquinha lá, pessoal, ó, não tem erro, viu, vocês vindo de Dabianópolis para a Cachoeira aqui, paraíso do Cerrado, não tem erro, tá bem identificado, tem placas, e a estrada, não é uma estrada ruim, é uma estrada de chão, então, é como vocês estão vendo aí, é, né, dentro do Cerrado, e nós já estamos quase chegando, como eu falei para vocês, na volta, nós vamos, tá marcando aqui 5 km, hein, tá marcando 5 km daqui para lá, tá faltando 5 km ainda, então é isso aí, daqui a pouco nós voltamos, pessoal, a gente está quase chegando na Cachoeira, falta apenas 5 km, fica conosco aí, vai, pois é, pessoal, a gente já andamos aqui, um, está faltando, nós andamos lá de Dabianópolis para cá, tem mais ou menos, uns 20 minutos que a gente saiu de Dabianópolis, agora nós já estamos na estrada, estamos chegando, já estamos chegando aqui, o Cerrado está fechado, né, o porteiro ali, acho que não, o Cerrado tem, né, só para, é, vamos ver se não tem cadeado, né, é só, o Cerrado tem cadeado, acho que não, mas parece que tem, não, deixa eu ver lá, tem copo? vai que aí fica melhor, vai que aí fica melhor, ainda bem que apareceu um colega aqui para abrir, a gente vamos pedir uma informação para ele também aqui, né, às vezes ele é até gay, né, ah, ele está de carro, eu nem prestei atenção, pessoal, tem um pessoal, tem um pessoal chegando aqui atrás de mim, eu nem prestei atenção, estão quebrando o gelo ali, estou olhando aqui pelo retrovisor, mostra ele no retrovisor, né, o pessoal chegou atrás da gente, abriu o portão para a gente, legal, e nós estamos acabando de chegar aqui na Cachoeira Paraíso do Cerrado, tá faltando aqui uns, uns 500 metros, hein, e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Nós demos sorte, abrimos. A reginha deu sorte. A porta está com um perrengue aqui, não quer abrir direito. Ela estava pelejando para abrir aqui. Apareceu o rapaz aqui e não estava nem prestando atenção. Está vindo uma turma aí. Também deve ser visitante ou é morador. Vamos ver qual é. A direita e depois vira esquerda. E a Alex está aqui. Dando as dicas para nós, mas nós já está vendo a cachoeira. Vire a direita. Vai para cá, né? Rola aí aqui com a moto. Carregando uma bicicleta. Vire a esquerda e depois chegaremos ao destino. Está bom, Alexia. Nós já estamos usando a placa. Aqui é o seguinte. Nós já estamos chegando, pessoal. Parece que tem uma boa estrutura aqui. Ponto de apoio. É, o rapaz está vindo aqui já para abrir para a gente. E ele já tem uma barca. Bem-vindo para o Paraíso do Cerrado. Aí nós vamos pedir, viu, pessoal. Depois nós vamos pedir mais um favor para eles. Para eles se inscreverem no canal. Ele está vindo? Tem mais porteiro ainda? Não sei, é a primeira vez. É a primeira vez, né? Então, Jardim, nós fala lá. Não, pessoal, não é daqui. Legal, pessoal. Está chegando. Já uma turminha aí, né? É sempre assim, né? A gente vai chegando no lugar e as pessoas estão sorrindo para a gente aqui. Ela está fazendo um favor. Vou pedir mais um favor para eles se inscreverem no canal. Deixar o like. Compartilhar. Quem sabe também fazer um pix. Uh! Aqui, pessoal, é um lugarzinho aqui que vai... Que se chover bastante, fica... Se chover aqui, ó, fica difícil. Para quem está voltando, né? Eu estou olhando que tem muito... Que é muito escorregadio. É muito íngreme até chegar na última porteira. É isso aí. Vamos ver aqui agora como é que vamos nos comportar aqui na cachoeira. Vamos ver como é que funciona e nós vamos passar para vocês como é que funciona aqui. Se é fácil, que graça. Se é 0800, até agora nós estamos nos 0800. O pessoal está animado com a Combo Marinho Tionilo aí e a gente está só fazendo parceria. Vamos ver como é que vamos mostrar para nós... Não é mais... Vem na chegada Vem na chegada Aqui é a Maria de Tionilo Alô garotada, obrigado Mas a Maria de Tionilo guerreira aqui é Tem outro barreiro aqui pessoal, está muito molhado Esse aqui vai estar mais seco A Maria está seco Mas sujou aí Amarillo de Tionilo Deixa aqui na sombra Vamos acabar de chegar E aqui chegamos na cachorrilha Na entrada Bom pessoal Já começamos Sentir aqui a emoção Já de estar aqui Vendo Essa cachoeira Aqui Cachoeira Paraíso do Cerrado Que legal E aí está o cachorrinho Descendo as escadas Muito linda Muito linda Peraí Deixa eu filmar você Eu sei o cachorrinho Eu sei o cachorrinho aí Olha Está muito linda Muito linda Aqui Né Do Goiano E você está no canal Vivendo em Novos Horizonte Né Já mereceu O like Só da gente ter visto ali Já era Por cima Agora nós temos Uma poção Uma poção Nós estamos Rudeando ela Aqui já A resto já está ali Uma amizade Um cara jovem Legal Também De ponte Né De conversa A gente está aqui Uma fruta né Aqui Aqui da Cachoeira Paraíso do Cerrado Eu não sei o nome dessa fruta Mas eu vou Procurar para o Guia ali Muito interessante Essa fruta aqui Que linda Muito linda Que linda Que linda Que linda Que linda Muito linda Oi? Olha o banhão, banhão Muito bonita Olha o moçá, não quer tirar o arroz para você não, moçá Tem um retrato aí Tem uma galerinha aqui Já estava nele para o drama Que legal Muito linda, bonita mesmo Que lugar maravilhoso Vale a pena pessoal Uma estradinha de chão Tem uma ali, olha só Aquela Tem várias pedras Mas ela está muito bonita Mas ela está muito bonita E aí 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 É isso aí Muito legal E aí 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 O que é isso? O que é isso?